Um dia eu acordo e penso no mito. António Terra nasceu há 40 anos no Rio de Janeiro, mas vive em Portugal há 9. O teatro é a sua paixão. Formou a Companhia de Atores, onde é diretor artístico e pensou o mito. Uma ideia arrojada e sólida que vem para ficar. Ele é pensado, foi pensado para os 250 anos, mas o desejo é que ele tenha continuidade, hoje, anualmente, bianual, vamos lançar o mito agora e perceber, junto às autoridades políticas, aos patrocinadores, como é que podemos dar continuidade ao mito em outras edições. Mito é uma vontade antiga de António Terra. Materializa-se agora numa parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras, o Chemares de Oeiras e Amadora e a Organização da Companhia de Atores. A ideia já existe há algum tempo dentro da minha cabeça. O desejo era que pudesse se realizar o mais rápido possível e, olha, um conjunto de fatores fez com que surgissem em 2009, agora, nas comemorações. Um desejo. A Companhia de Atores vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo, na área da cultura, na área da ação social, e eu acho que era mais do que tempo, dentro do Conselho, ter uma mostra internacional de teatro. Então, houve interesse por parte da Câmara Municipal de Oeiras. O projeto já vinha, já tinha um embrião, como ele poderia acontecer. Foi só a urgência de ter que pôr isso no papel e, agora, de realizar ele muito em breve e ver o resultado disso tudo. Mas é uma ideia antiga. É uma ideia mesmo antes da Companhia de Atores. É um desejo que eu sempre tive. São 24 grupos e 58 espetáculos, divididos por 12 espaços e apresentados por 5 países. Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. A mostra é inovadora em várias frentes. A entrada é livre e há apresentações direcionadas para invisuais. Um teatro pensado para todos. O que é que diferencia o mito de outras mostras e festivais de teatro? Eu acho que é o que pode vir a diferenciar. A estrutura dos festivais e da mostra, geralmente, tem a mesma base. São as apresentações, os encontros, os debates. Enfim, isso é uma estrutura quase que base dos festivais. Como cada um, cada diretor artístico, como cada organização conduz esses festivais, é que pode ter um diferencial. O mito tem um diferencial. Esse ano, língua portuguesa está espalhado geograficamente pelo Conselho de Oeiras, nos equipamentos culturais, nos espaços públicos, em palácios, em fundações. Isso pode ser um diferencial. Mas diferencial, temos a audiodescrição, que é um dado novo. Eu acho que um festival que vai ter audiodescrição para a linguagem, a acessibilidade para os invisuais, uma narrativa paralela da peça, para que eles possam criar as imagens. A entrada livre é um diferencial. As comemorações dos 250 anos proporcionam isso. O mito proporciona o intercâmbio cultural e a formação para artistas, mas também para o público em geral. Fomenta o uso da língua portuguesa na arte e através da arte. Colocando o mito paralelo dentro dessa estrutura também, vamos ter uma mesa de mulheres, isso é uma coisa que pode ser um diferencial. A visão feminina, a visão da mulher, a criação pela ótica feminina. Os diretores de festivais que vão estar em uma mesa redonda, debatendo e trocando as experiências de um festival internacional. Para que serve? Como é que surge? Quais as dificuldades? Qual o futuro disso? Depois, as formações, que também são gratuitas. Então, abre as portas para isso, para poder ter formação. Temos seis workshops de nível avançado, como é o caso do workshop do Júlio Adrião, que é o solo narrativo do ator. Como temos também luta cênica, como temos confecção de marionetes, performance, um workshop de voz. Em linhas gerais é isso, a área formativa e a troca das experiências, a partilha cultural. Estamos falando de países que falam a mesma língua, com culturas distintas, mas comunicando pela mesma língua. A escolha da língua portuguesa como tema da primeira edição não foi um mero acaso. Essa decisão foi tomada logo no início, logo no começo do surgimento do mito. Primeiro porque a própria companhia de atores que está produzindo isso, ela é muito multicultural. Tem o Brasil, Portugal, Cabo Verde, dentro da própria organização. Depois, estávamos na altura, quando surge a amostra da discussão sobre o acordo ortográfico. Depois, sendo uma primeira amostra, celebrar a língua portuguesa num conselho, que é multicultural, onde boa parte do público do conselho fala a língua portuguesa nas suas mais variadas vertentes. O mito assume-se como um lugar de expressão, um lugar de partilha, de convívio e aprendizagem. Um lugar de expressão porque é um lugar aberto. É um lugar aberto para que haja essa troca, para que haja essa partilha, essa experiência multicultural da língua portuguesa. Espetáculos variados e para todos os gostos. Júlio Adrião, Beatriz Batarda ou Rita Lelo e Pedro Giestas são alguns dos exemplos. As novidades não ficam por aqui. Temos quatro estreias oficiais no mito. A primeira estreia é da própria Companhia de Atores, com texto e encenação do Amaury Tangará, Viver é Raso, uma criação de raiz para o festival. Temos a estreia da... Fiz um convite à Companhia Clara Andermatio para fazer uma estreia dentro do mito. E ela aceitou esse desafio. Vamos ter o Void, uma peça que também já está em ensaios e vai ser estreia absoluta, com bailarinos, atores bailarinos cabo-verdianos e sobre a batuta da Clara Andermatio. Temos a Ana Pontes, que já vinha fazendo uma residência artística no Trigo Limpo, Teatro Acerte, em Tondela, e que faz uma coprodução também com mito e estreia Brincadeiras. E temos o Teatro Independente de Oeiras, o Tio, também fazendo uma estreia. Esse grupo é do Conselho e fazendo a sua estreia também na mostra. O mito pretende criar novas correntes de público, colocando Oeiras no Circuito Internacional de Teatro. Dinamizar o Conselho culturalmente na área do teatro. Já há um movimento cultural no Conselho, mas temos cinco espaços, equipamentos culturais, temos os espaços públicos que vamos utilizá-los. Então, é criar essa dinâmica teatral. Partindo daí, é a formação de um novo público, de uma nova corrente de público para o festival, para depois do festival isso dar continuidade. Levando em consideração que Oeiras está ao lado de Lisboa e no trânsito do público de Cascais, de Sintra e dos arredores, onde tem a maior oferta cultural é Lisboa. Depois, aproveitando isso, colocar também o Oeiras no Circuito Cultural da Grande Lisboa. Depois, fomentar essa partilha, essa troca com profissionais internacionais e colocar o mito futuramente, com outras edições do mito, dentro do Circuito Internacional de Teatro. No final, o desejo é que todos voltem a casa, levando boas experiências na bagagem e saudade na memória. Espero que levem boas recordações pessoais e culturais. A mostra quer mostrar Portugal, mostrar como é que é. Depois, essa troca que vai acontecer dessas linguagens, dessas estéticas que vão acontecer dentro da mostra, que seja frutífera. Todos os artistas, os técnicos, a produção estão todos locados no mesmo lugar, no mesmo hotel. Então, onde vai poder ter essa intensidade maior de vivências e de experiências, e que eles voltem para os seus países, querendo voltar para Portugal.